Oh meu Deus, olha o... Aê! Olha, olha que benção Olha esse Deixa eu baixar aqui para o deitor Olha o carro do Sr. Severino cheio, mano, olha Que bom, né? Esse aí, gente, o trabalho social é esse aí Entra coisa, sai coisa Olha, Loura Olha as fortalezas Olha, amor Loura, mas É saindo entrando coisa? Saindo entrando coisa, viu Paulo? Não certo É, saindo entrando, dá um pouco, chega mais coisa É assim Explica isso aí, Ana Como que pode chegar coisa e sair coisa É assim, né? É, a vida é assim É o dom, né? Energia boa, gira, né? Aquilo que dou, você recebe Aê! Minhojo 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 Eu jogava Suco Suco Só tem suco ainda? Aê! Tem mais? Minhojo Minhojo Tem mais? Exaçu Não sabe o que é Ó Atrapalhando a nós da sexta Porque tá com o joguinho, ó Ó, toma ver, olha rapaz Olha, que jogo é esse aí? Jogo de luta De luta, e você gosta de lutar na vida real? Não Por que ele gosta de lutar no videogame? Porque eu quero Aquele cara é o seu pai? Ganhei! Aí, ó Ganhou Aquele cara é o seu pai? É Quem quiser instalar, pode instalar É muito divertido Ó, tá fazendo propaganda do jogo no meu canal, rapaz Vai, vai, vai Ó, conforme prometido pra vocês Quase margem Beleza? Ó Isso aqui são os kits de higiene Certo? Ó É dois dois? Não Olha os kits Certo? E Tá a tia Ana na contenção aqui, ó Ó A tia Ana E o tio Núlio ali, ó Na contenção É não, Núlio? Opa E Hoje é dia de Distribuir sexta, rapaz Então vocês fortificaram aí através do Pix do canal Ou fortificaram através do Pix da Interferência, ó Tá aí, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar do jeito que eu possa Ó Caura, né? Olha isso Muito, muito, muito Muita cesta Certo? Ó Aqui também, ó Olha isso Tchau 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 Tchau, Isabel Um beijão pra senhora Pra você também, tudo de bom, tá? Vai com Deus Amém Tchau 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 rápido. É nóis. É nóis.